Olá, tudo bem? Meu nome é Fabiano Fonseca, estou aqui na formação de treinadores de inteligência emocional e estou muito satisfeito com tudo que está acontecendo aqui. Marcelo Leman, esse é o nome da entrega. Eu hoje me sinto confortável de fazer qualquer treinamento necessário, qualquer treinamento que eu quiser em inteligência emocional. Eu hoje tenho os scripts necessários, eu tenho as técnicas necessárias e eu tenho toda a estrutura envolvida por trás. Obrigado Marcelo, parabéns a todos vocês, espero vocês aqui, em um excelente lugar.